Semana de Libertadores e o Atlético Paranaense recebe o Aliança Lima do Peru nesta terça-feira, às sete da noite, na Liga Arena, em Curitiba, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Transmissão do jogo, ESPN Brasil na televisão fechada e o Star Plus, o streaming do Grupo Disney. O Furacão é o líder do Grupo G com 10 pontos e já está classificado para as oitavas de finais. Joga para, quem sabe, carimbar a vaga como líder da sua chave. Bora dar uma olhada nas escalações das equipes? O Furacão que vem de vitória por 1x0 para cima do Corinthians com o gol dele, Vitor Roque. O provável time do Atlético Paranaense é o seguinte. Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Kelvin, Eric ou Alex Santana, Fernandinho, Vitor Bueno e Christian. Na frente, Canóbio e Vitor Roque. Atlético Paranaense comandado pelo Wesley Carvalho desde a saída da dupla Filipão para o Atlético Mineiro e Paulo Turra, novo técnico do Santos. Sem chances de classificação para as oitavas de finais, o Aliança Lima do Peru joga a última rodada para, quem sabe, tentar uma vaga na Sul-Americana. Para isso, precisa vencer e torcer contra o Libertar, que enfrenta o Atlético Mineiro para pegar a terceira vaga desse grupo. A provável escalação do time peruano é a seguinte. Campos, Vilches, Zambrano, Garcia e Lagos. Balon, Castilho e Cueva, ex-São Paulo e Santos. Zanelato, Reina e Hernambarcos, ex-Grêmio e Palmeiras. Programação completa do Allspot para você ficar bem informado. De segunda a sexta-feira, às 11h da manhã. Eu, Marcelo Razan e Paulo Griscoiro e PVC estamos juntos com vocês no de primeira com informação, bastidores e debate. E aí, quem vai se dar melhor? Atlético Paranaense, Aliança Lima ou fica tudo no empate? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui do Allspot.